Oi meninas, está começando mais um vlog. Hoje eu estou indo para o aeroporto de Guarulhos, ver a chegada do Lugano, que voltou para São Paulo. Então, vamos acompanhar? O Lugano jogou pelo São Paulo durante 3 anos, de 2003 a 2006. E agora, após 10 anos, está de volta ao São Paulo com a mesma raça. Assim espero, né meninas? Já estou aqui no Terminal 3, esperando a chegada do Lugano. Ele chega às 19h55. O Lugano vai chegar nesse voo de Montevidéu, da TAM, esse último voo. Falta 1h20 para a chegada do Lugano e olha a situação do aeroporto, está bem cheio. Lugano! 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 Lugano Amado, amado, as suas glórias dentro do passado Amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande Dentre os grandes és o primeiro, tu és forte, tu és grande O Lugano voltou, o Lugano voltou, o Lugano voltou O pessoal está esperando o Lugano chegar, fazendo a maior festa e cantando muito Olha a expectativa da torcida para o Lugano aparecer, está demais E depois da espera ele apareceu, Lugano, Lugano Lugano, Lugano, Lugano Lugano, Lugano, Lugano Lugano, 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 Lugano Lugano, Lugano, Lugano Lugano, 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 Lugano Bom meninas, agora estão indo embora do aeroporto Espero que vocês tenham gostado do vlog Eu tentei filmar algumas coisas da volta do Lugano pro São Paulo Se gostou do vídeo, dê um like Se inscreva no meu canal E até o próximo vídeo Um super beijo Tchau